Ok Nossa, meu Deus Puta merda, velho Pode falar comigo, velho Puta merda Puta merda Caraca, merda Puta merda Caceta Cara, que bonito aqui de cima Olha que ela corre, eu quero ir lá Meu Deus do céu, cara Minha mãe A descida é pior, velho Meu Deus Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho Cara, descida é muito louco, velho Cara, descida é muito louco, velho Cara, descida é pouco Cara, descida é muito louco Aliás, annualmente